Lá atrás da Vau Olha lá Olha lá, olha lá Aqui ó Olha a mãe do João Olha a mãe do João Olha o que ela está brigando com ele Quem é a mãe do João? Você está ali, Nossa Senhora Está viva? Você é o pai, tu tá Você é o pai dele que faleceu Não Já já consegui Eu vou dormir na hora mais louca Eu vou dormir na hora mais louca Mas eu vou dormir na hora mais Eu vou dormir na hora Olha, tem a porcelinha Com menos, tem o que vai Não, não, deixa eu ir para o trabalho.